Oi família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao dia a dia, convidada a fazer esse vídeo pela minha amiga do canal, Cela Silva, que está fazendo essa tag, tá gente? São cinco coisas que eu gosto e cinco coisas que eu não gosto. E gente, não repara meus cabelos, tá? Tem que pintar, tem que fazer, né? Mas, voltando aqui pro vídeo, primeira coisa é comida que eu mais gosto. Eu gosto tudo em geral, né gente? Mas assim, o que eu gosto bastante é massas, macarrão, né? Fricassé, gente, adoro essas coisas assim, de massa, né? Por isso que... Comida que eu não gosto é giló. Não como giló, gente. Giló, também machiste, não gosto. Acho que só. Dois. Um doce que eu mais gosto. Doce que eu mais gosto. Doce mais doce que o doce. Doce mais doce que o doce. Então, um doce que eu mais gosto é o doce de amendoim. Aquele amendoim, doce. Ai, é uma delícia, gente, muito bom. Adoro. Adoro também bolo, né? Bolo, em geral, quem sabe, quem tá aqui no canal há mais tempo, sabe que eu sou chonada por bolo. Três. Fruta que eu mais gosto. Ba-na-na. Sim, gente, banana é uma delícia, adoro. E fruta que eu não gosto. É jambo. Comi jambo na infância. A amiga minha, ela de infância, vizinha, tinha um pé enorme de jambo. Coisa mais linda, vai de jambo. Eu acho lindo, né? Aqueles vermelhinhos por fora, por dentro, com esse algodão branquinho. Então, fui comer. O ideal para o que fosse hoje, gente. Comi jambo. Foi a primeira vez. Pessoal, me deu uma dor de cabeça tão forte, tão forte, que eu falei, gente, que dor é eu morrer. Eu juro até hoje, foi o jambo que me deu a dor de cabeça. Então, assim, não como jambo. Nunca mais me jambo na vida. Então, é isso aí. E quarto. Que tipo de roupa eu gosto? Gente, assim, eu gosto de... Geral. Mas, assim, a que mais uso, dia a dia, em casa, né? Para ir, assim, no sacolão, bermuda, né? Short, tá? Calça, né? Quando tem que sair para algum lugar. Como eu estou gordinha, eu estou evitando usar vestida, né? Mas, assim, eu gosto também de vestido. Mas, tá evitando. Então, eu uso mais calça, né? Quando tem que, assim, para ir para algum lugar. Uma festa, shopping, igreja. Eu vou de calça, tá? Então, roupa que eu mais gosto de usar o dia a dia, short. Bermuda jeans, né? Bermudinha jeans. E... Camisetinha. Adoro camisetinha, gente. Adoro. Tá? E é isso aí. É... Roupas... Qual o tipo de roupa que eu não gosto? Gente, que eu não gosto é, assim... É... Roupa mostrando a bunda. Não gosto. Sério, gente. Assim, como que eu não gosto de usar? Do longo até o pé. Eu acho bonito. Até tem também, né? É... Mas, assim... Uso muito pouco. Agora, então, gordinha, que eu uso mesmo. Viste até o pé longo. Não sou muito fã, não. Aquelas brusas. Tem um gorinho que é assim, com gola? Que tampa o pescoço. E assim, eu vou morrer sufocada. Detesto isso. Olha que agonia da agonia. Dorme livre. Então, assim... Riscado do meu... Né? Meu closet. Não dá nem caso, gente. Não tem não. Mas, assim, não gosto. Eu até tenho uma brusinha minha. Eu até gravei vídeo no canal com ela. Ela é preta e branca de listrinha. Ela é uma golinha que é assim... Uma golinha fininha, sabe? Assim, meio pequenininha assim. Aí achei ela assim, muito delicada. Muito assim, charmosinha, né? Mas, assim, eu tenho ela há muito tempo. Se eu usei ela duas vezes, foi muito. E a quinta perguntinha é... A quinta pergunta é... Aqui, então, mas esse negócio aqui, né? Vai ficar... O que eu mais gosto de fazer? Viajar. Ai, gente. Se eu pudesse pegar minha mala, botar minha roupa no carro... Tudo no carro. Minha mala no carro. Então, a família ia embora, assim, viajando, sai. Parando no lugar a lugar pra conhecer. Sério, gente. Sabe? Passear. Conhecer pessoas. Gente, é tão bom. Ai, que delícia que é, gente. Eu... Sabe, assim... É um sonho que eu tenho, também, é viajar, assim, pelo mundo afora de carro. Parando no lugar de carro. Porque avião... Se eu não entra avião, dormindo, topada. Porque com rodada eu não vou, não. Tem pavô. Dei, me livre. Então, assim, também vou fazer um cruzeiro, também. Ai, que delícia, gente. Um dia eu vou fazer isso. Então, o que eu mais gosto de fazer é isso. Viajar, passear, né? Conhecer pessoas novas, fazer amizade nova. Conhecer coisas... Temperos diferentes. Gosto de ficar na minha caminha. Deitadinha. Ai, que delícia. Muito bom, gente. Que delícia. Adoro tirar minha cama. Eu almoço. Quando tô em casa, tô trabalhando, eu almoço. Tenho que deitar um pouquinho. Eu não durmo de tarde, tá? Não durmo. Só a picada na cama. Assim, uns 20 minutinhos. Ai. Parece que revigora, sabe? Se eu não fizer isso, gente. Se eu não fizer isso e deitar um pouquinho depois do almoço, parece que... Meu Deus do céu. Tô puxando um trem. Sério. Então, eu gosto muito disso. Ai, eu falo tanto, né? Gente! Então, gente, agora é... O que eu menos gosto de fazer? Passa-roupa. Passa-fogão. Passa-geladeira. Então, gente. O vídeo foi esse, né? Cinco coisas que eu gosto e cinco coisas que eu não gosto. Espero muito ter gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei. Me siga no Instagram, gente, tá bom? Me siga lá e até por real. E, família, muito obrigada por assistir o vídeo, tá bom? Quero muito que vocês tenham gostado. Tá, gente? Hoje é feriado. Hoje é sexta-feira. E espero que vocês tenham gostado de abençoado. A Páscoa... Domingo de Páscoa abençoado. Páscoa significa o quê? A ressurreição de Jesus, gente. Então, espero que você tenha um abençoado. Tranquilo, de paz. Tá bom, gente? E é isso aí. Muito obrigada por assistir o vídeo. Tá bom? E vou estar desafiando aí também, gente, pra fazer essa tag aí a minha amiga de novo, ela. Sim, alohana na minha. Sim, quero você aí, amiga. Fazer essa tag de cinco coisas que você gosta e cinco coisas que você não gosta. Bom, ó. Um beijo pra vocês, gente. Boa feriado. E, ó. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.